Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal Hoje eu vou ensinar a vocês Como botar banner No seu canal, então bora lá Bora lá gente Primeiro a gente vai no A gente vai no Chrome O Chrome é tudo de bom O Chrome Deixa tudo Tem como Tem como ativar as miniaturas Personalizadas Olha E ele é muito, muito bom Nossa gente, fica passando o pré-evento No meio do vídeo, não conseguiu nem mostrar O Chrome, tá A gente vai usar agora, bora entrar nele Calma aí a gente Deixa eu tirar tudo aqui No Chrome Tá entrando Deixa eu apagar tudo aqui Calma aí pessoal Calma aí pessoal Gente Vai ter essa Vai ter essa negócio aqui Essa tela inicial Vocês vão aqui, vocês vão no YouTube Pode ter a marca do YouTube Aí vai ter essas coisas Isso aqui é o meu primeiro canal Gente, ó Meu primeiro canal E o que vocês vão fazer? Vocês vão vir nesses três pontos aqui, ó Esses três pontinhos Aí vai ter escrito Site para computador Então você vai clicar em site para computador Vai tá assim Ok Aí vai tá Vocês vão dar um zoom Aí vai tá A foto do seu canal Aí vai tá Assim, ó Pessoal Tem seu canal Então vocês vão clicar em seu canal Calma aí pessoal Aí, ó Vocês vão tá entrando Esse aqui é meu banner Aí vocês vão Vocês vão tá escrito aqui, ó Calma aí gente Buga às vezes Mas não liga, tá? Vocês vêm aqui, ó Cadê? Aqui Vocês vão vir aqui Gente Desculpa gente Aí vocês vão vir aqui, ó Calma aí pessoal Desculpa aí, tá? Desculpa o barulho de fundo Vocês vão Deixa eu cortar aqui o vídeo Pessoal Vocês vão aqui, ó Em personalizar canal Tá carregando Espera carregar Aí vai tá Essas coisas Vai tá esse aqui Então fazer Vocês vão vir aqui Vão tá assim Vai ter esse lapizinho Você vai editar A arte do canal Ok Vai aparecer Essa aqui, ó Arraste foto K Vocês vão vir Calma aí pessoal A gente vem A gente vem Aqui gente Deixa eu falar pra vocês Aqui você pode ir em documentos Em documentos Aí você pode ir na sua galeria Olha Mas eu não vou botar na minha galeria Se vocês quiserem Vocês podem botar Eu vou Aí Eu vou vir na galeria Olha aqui, ó Na galeria Na galeria E vai ter várias fotos Vocês podem botar Pessoal Eu vou botar Vou botar Essa daqui Aí pronto E aí você pede em selecionar E pronto Quando você vai lá no seu canal A gente vai no YouTube No YouTube No YouTube Você vai entrar no seu canal E vai ter o que você fez Então esse foi o vídeo Que você gostou Um beijo E tchau